Estamos prestes a iniciar um novo capítulo da história de Londrina. Na Jornada da Vida, entendemos que a segurança é a base essencial para o crescimento. Na Unimed Londrina, investimos no cuidado desde os primeiros passos, oferecendo uma estrutura sólida para que cada família possa enfrentar seus próprios desafios. Porque cuidar é o que nos move. Valorizamos cada suspiro, cada sorriso e cada conquista. Agora, além de contar com seu pediatra de confiança, você terá ainda o Centro de Cuidados Unimed, Pediatria 24 Horas. Com seis consultórios, 22 leitos, salas de isolamento, exames de imagem, estacionamento amplo e um centro pediátrico 24 horas. Fortalecemos nosso compromisso de cuidar de você e de quem você ama. Um lugar onde a segurança, a estrutura e o cuidado se unem para criar um ambiente acolhedor para as famílias e seus pequenos. Legenda Adriana Zanotto